Música A comissão de servidores públicos da Alerj vai se reunir na próxima semana com representantes dos concursados e do corpo de bombeiros do estado para tentar resolver a questão do chamamento dos aprovados pela instituição Essa foi uma sugestão do próprio corpo de bombeiros na audiência pública desta quarta-feira já que cada caso tem uma característica diferente e depende de uma medida específica De acordo com o diretor-geral de pessoal do corpo de bombeiros a instituição também tem interesse em resolver os impasses dos concursados Mas para isso é fundamental discutir cada caso separadamente Por isso ele sugeriu que comissões fossem formadas para tentar viabilizar as soluções Hoje o objetivo foi esse, tentar trazer os problemas de cada concurso e na formação dessa comissão para a gente ter de uma vez por todas que resolver a situação de cada concursado O próximo passo será participar das comissões que já está agendada para a semana que vem e vamos colocar na mesa todos os problemas para tentar resolver e achar um caminho bom para todo mundo Na relação dos concursos em que as convocações até hoje não foram feitas estão desde o para soldado motorista 2002 até oficial de bombeiro 2021 e curso de habilitação ao oficialato administrativo especialista 2022 Para o representante dos oficiais de 2021, por exemplo, houve violação do edital por parte do corpo de bombeiros E a própria UERJ, banca organizadora, e o Ministério Público já se manifestaram a favor dos aprovados Todos os procuradores da UERJ foram favoráveis aos aprovados, aos 12 aprovados E constaram que houve erro administrativo Erro esse assumido pelo próprio diretor de seleção acadêmica da UERJ, o diretor do DSEE, Gustavo Klauser E eu acho que esse erro é um erro que é absurdo e é notável Até porque tinham 12 candidatos aprovados, foram corrigidas novas 23 vagas E foram corrigidas as redações de candidatos eliminados, violando o item 1.5 e 1.6 do edital do certame Então, eu acredito que o caminho seria o corpo de bombeiros assumir oficialmente o erro E a Procuradoria mudar seu entendimento com base nisso Que houve erro administrativo, inclusive preterição, conforme a própria jurisprudência do STF Que foi citada pelo parecer do Ministério Público e foi citada pela decisão judicial Na justificativa do corpo de bombeiros, a solução para os aprovados nos concursos dos combatentes 2014 e dos guarda-vidas 2015 Esbarra na falta de vagas Para resolver essa questão e não adiar o impasse, a comissão vai oficiar o corpo de bombeiros Questionando a respeito dessas vagas e outras demandas E depois buscar o entendimento junto à administração pública Já houve uma audiência pública em que o corpo de bombeiros disse que seria fácil de ser resolvido a liberação das vagas E o que nós assistimos aqui é que lamentavelmente entre aquilo que é dito e a atitude da administração A administração sempre é burocrática Então é estabelecer um prazo definitivo para que essas respostas sejam dadas Até para que ou a comissão de servidores públicos adote uma outra medida Ou o próprio servidor judicialize essa questão se assim entender necessário O presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim, ficou satisfeito com a audiência E com a predisposição do corpo de bombeiros em solucionar os casos Ele destacou que o próximo passo agora será marcar as reuniões com cada grupo E buscar aí soluções para cada demanda Com apoio do governo do estado e também da assembleia legislativa O que ficou estabelecido hoje, além da boa vontade do corpo de bombeiros em querer resolver a questão É que nós faremos para três concursos específicos, três reuniões Uma delas com a presença da PGE E nas duas outras vamos fazer um ofício em nome da comissão De outros deputados da casa, como a deputada Marta Rocha também assinando o ofício No sentido de liberar as vagas e diligenciar junto com o governo do estado E a assembleia legislativa para liberar essas vagas e efetivar o chamamento Ou seja, a assembleia legislativa do Rio de Janeiro trabalhando A gente sai na vanguarda em relação aos outros estados Porque temos legislações específicas e a gente tem tido algumas decisões E alguns gestos efetivos para providenciar esse chamamento Dar segurança jurídica nesse momento de retificação do Rio de Janeiro E permitir que essas pessoas que meritoriamente foram aprovadas E que têm o direito de serem efetivamente chamadas E servir a população do estado do Rio de Janeiro